Fala galera, está afim de ganhar uma faca adagas sombrias de graça Basta entrar no Panda Skins, utilizando os dois codiguinhos que eu deixei na descrição Pra vocês ganharem itens de graça E caso não consiga nada, depois de qualquer valor, utilizando meu link Vai na aba de dados no site Caso você consiga ganhar em 2,5% de chance Você leva a faca pra casa E o site libera todos os dias pra vocês Panda Skins, primeiro link na descrição Leu E comece É a grande final né Michel, praticamente É a grande final É a grande final antecipada Sharks e MBR, MBR Sharks A Sharks, Andy, Lucão, JTNT, Realzinho, Punk e ele Zé Weiss E o MBR vem De Exit, SHZ, Tchelo e El E ele Bontalha Cara, Zé Weiss merece um time aí melhor hein Já começou deitando dois Mas não foi o suficiente Porque só morreu dois mesmo Três Ai, tinha que ter matado rápido Meu Deus SHZ, SHZ o que foi Você pode ter temas né Tipo, ah, pô, eu vou Vai ter um campeonato Aí você adiciona Atira um e adiciona Igual a emote normal Tá ligado? Sim, sim, sim Então Vão ter outros Inclusive já tem Tem um emote De uma bola de basquete Animada Mas como Até cinco Tem cinco Vivo O céu é o limite Olha lá E vai precisar Pouco tempo hein Pouco Bracinho Nossa Que isso Meu amigo O Tchelo não tem nem mais tempo Guarda, Tchelo Guarda, Tchelo Ele tem um trop after Há mais tempo Caster Caster Desenvolta Não left Carre 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 Neste momento, você tem um adesivo, você vai-se pra colar na sua W, Michel. E cobrado, hein? Cobrado. Olha. Ali, ó. Cara, ele segura o mouse muito firme, não segura? Sim. Segura, não segura? Dá pra perceber. Dá, velho. Porque ele não é molenga. Cara, nossa. Cada tira de AW dele é um soco, cara. É um soco. Olha aí. E a melhor maneira de você descobrir em algum lugar é entrar cheio de arma, né? Dá pra descobrir legal, viu, velho? Cara, dá até pra rezar uma missa depois da descoberta, velho. Olha. Cara, aqui, velho. É pane, é pane, é pane. Meu amigo, velho. Não é com o BBR no jogo. Eles bugaram, eles bugaram. Não é, não é o BBR. Eles sabem que não é. Quem não gosta de um belo meme, né, Gal? Cara, eu gosto. Eu acho que eles são piedosos com a gente, porque eles sabem que a gente é velho, né? E você não pode azaralhar um velho. E? Meu Deus. Não, 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 não. O que é isso? Você vai se para. Calma, você vai se. O Iau tá com a bomba, mano. Ah, tá, ah, tá, ah. Eu falei que ia ter um, Gal? Olha lá, segura o meme, rapaziada. Nossa! Falei que ia ter um. Aí, cara, 14, respira. Cara, o torcedor do BBR muitas vezes ele é cruel. Porque eu sei que tem torcedor querendo que seja 16x1, velho, pro time acordar. Mas não vai ser 16x1, não, velho. Não, Gal, aí você tá de brincadeira, né, mano? Nossa, deu HS ainda ali, velho. Caramba, 3 de HP no Exit, velho. Nossa senhora, velho. O... Pique deles esse mapa. Esse mapa é pique deles. Não, então. Eu ia falar que a Sharks veio com um belo plano de jogo, né? Pô. Cara. Olha. E Sharks aí foi o azeite, mano. Encaixadinho. Uma máquina em ótima performance, velho. Realzinho. Ah, agora vai ser 16x1 também, velho. Agora que vem o 16x1 aí. Aí. Meu amigo. Michel, eu tava vendo ontem, eu tava vendo o... Aquela hora dos print screen, antigo. Ah. E em grandes jogos brasileiros, se você vai lembrar disso, velho. Rolava muito o espanco de primeiro mapa e dava um calor gostoso no confronto. Rolava bastante isso, velho. Você já tomou uns desses, velho? Já dei também, viu? E já dei também. Já dei também bastante, viu, Michel? Você já deu? Eu já ganhei espancando e já perdi espancando também. Perfeito. 16x1. 16x1, cara. 16x1. A gente tá vendo esse mapa faz o quê? Oito minutos? Cara, foi... Cara, se eu tivesse escolhendo o meu jantar, talvez eu não tivesse pedido ainda. Muita opção no iFood, né, mano? Mas, cara, com certeza mais opções do que rounds nesse jogo. Olha. 16x1 pra sharks. Pede run do speed run, mano. Olha. Mano. Fazia um filme, então, em vez de fazer série. Não é. E como é... Sou! Sou! Segundo mapa, é bom o MBR jogar aqui, viu? É bom o MBR jogar. Mas eu sempre achei também que filme era melhor do que... É maior, assim. Que isso, cara? Matei o MBR inteiro. E foi. Morreu. Hum, ceguinho. Olha a entrada. Chegou. Opa. O campeão voltou. Dá uma capuchelo, mano. Olha aí. Olha aí. O cara já matou três aí, mano. Tá vendo? Esse negócio, cara. Esse... Zayudrin, Michel. Às vezes ele custa caro, né? Gosto, velho. Eu também gosto, velho. A culinária árabe, em geral, é uma culinária que me agrada, assim. E eu já fui num solês que tem comida... Sabe? Que falam, pelo menos quem conhece, fala que é comida verdadeira de lá. E eu gostei, velho. Então, porque tem muito esse rolê, né, velho? O povo brasileiro não cansa de ser enganado até na hora de se alimentar, né? É, então. Porque a gente come comida japa, que não é japa. É. Italiana, que não é Itália. Libanesa, que não é libanesa. Nem na hora de comer, eles deixam a gente em paz, velho. Eu não sei o quanto é correto essa MIBRizada, velho. Não, não. Não é válido. Não é, não é, não é. Vamos, vamos... Vamos tentar parar com isso daí, velho. O que, velho? O que, velho? O que foi planejado? O seu empregado está mandando paninho aqui, viu, Gal? É, então, velho. É duro, velho. Pôs com você, Gal. Eles não... Eles não... Esse BO não é deles, não, mano. Cara, esse negócio... E eu não tenho empregado, porque aí depois vai querer processar, viu? Opa. Vai oportunidade. Olha... Esse... Esse jargão aí, ele não é correto, velho. Como existe? Caramba, os caras do Sharks ainda não virou, velho. Vocês não perceberam que estão... Não percebem mesmo, pra mim é bom, pra mim é bom. Cara, tem dois lá no sapão ainda. Beleza. Caramba. Olha o cara aí, olha o cara aí. Mas ele tá plantando pra trás, ó. É, mas olha o Shell. Nossa, o Zeb uspou um cara, olha aí. Olha o cara aí, Gal. Olha o cara aí, Gal. Uspou outro cara. 12 barra 5. Ah, P250, velho. Não, 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 não. O Shell, o Shell, você é muito bom, mas você me toma um frag seco desse, velho. Pega info, recua, meu main. Recua, meu main. Você já tinha info, ele já sabia. Tem balão. Se tem balão, pode ter... Recua, sustenta. E você vê, e vou falar, deu uma usp pra um cara que gosta de usp, viu? Porque se ele no último round armado, ele uspou dois, imagina no pistol. Normalmente, o AWP, ele tem uma usp finíssima. Beleza. Ô, Gal, eu tô louco de achar que o Shell tá ramelando ali? Não. Eu não tô louco, né? Não. Não, é porque você é uma pessoa que você já é meio pá com quem toma o first kill, Michel. Não, mas o first kill é ok. O problema é o first kill desnecessário. Ele já sabia. Meu amigo, meu... Nossa, reposicionou. Cobra junto, cobra junto. Meu Deus. Ace do SHZ. Nossa, cinco kills para SHZ que se redime da Dust 2, porque eu lembro da Dust 2, Michel. Tá vendo? Ele se redime da Dust... Então, isso eu não sei o quanto é bom isso, viu, velho? É bom. Isso é bom. É bom. Boca pra ele. Boca pra ele. Isso. Aí, ó. O MIBR tá controlando. Legal o jogo, ó. Tem troca, fez uma economia, né? Tá com... Ali, ó. Tem jogador ali com quase, né? 4k e pouco, né? Tem jogador ali com 2k. 3. Ó, enfileirou. Legal. O SHZ deu uma bambeada ali na mira. Mas o importante é matar e tá lá. 11 a 10. É a janta. Tá todo mundo perguntando. É a janta. Né? Eu acho que é. Olha aí o SHZ, cara. O SHZ resolveu, hein? Ele jogou. Ó, ó, ó. Ele chegou, ele chegou. Tô falando, cara. Ele chegou. Fala dele agora. Olha, tá aí, ó. É 14 e é aquele mesmo esquema, ó. Meia compra. Ah, que gostosinho avançar nesse último round, né, ó. Olha aí. E teve a chance aí do Punk. O Punk... O Boltz tá sem colete? Tá, o Boltz ele tá de 12.800 sem colete. O Boltz tá de onde, velho? 12 mil... Valorante? 12.800 sem colete. Mas precisou? Suspeito que não. Agora, Gal, quando você exita, todo mundo fala. Você já tinha cravado esse mapa no 12 a 10, né? Já? Eles não têm fé, Gal. Não têm. Eles não têm noção também. E às vezes eles não têm amor, velho. Porque agora o torcedor tá voltando. Agora o torcedor tá voltando. Pode mandar seu hashtag Somos MeBR aí, velho. É, então. Pode mandar. Olha lá. Beleza, beleza. Pegue de confiança, tá ligado? Sim. Quando o cara puxa mais igual assim, o cara tá confiante. Ah lá, Simbo, Shiro, Zayu e companhia, né? Talvez. Cara, eu tinha um combo de Eagle e AW muito forte, viu, Michel? E acabou. 16 a 10. Obrigado, SHZ, hein? Sim, já voltamos. Exatamente, mapa de escudo do BR. Já voltamos, já volto aí, Michel. Volto pra eles. Bomb has been planted No projeto Academy da Tetona, né? Pode crer Ele é bom, mano Ele é muito bom, cara 9 de HP É o terceiro round de jogo Ele já tem 6 kills Tá, 53, 52 51, 50 Tá certinho Voltar ali, você falou que ele ama esse mapa, né? Bem vertigo E a pergunta que fica no ar é Será que hoje tem stream do Bolt? Porque o Bolt só abre quando ganha, né? Cara Bom, meio lúcido Ó, vamos lá Agora, depois do pistol Foi a primeira vez que o MBR esteve à frente na disputa Correto? Sim Porque tomou aquele chacoalhão no primeiro mapa Pra não dizer outra coisa Aí empatou o segundo mapa Ficou tudo igual E aí ganhou o pistol É a primeira vez que o MBR ficou na frente dentro dessa disputa Foi no pistol desse segundo mapa Terceiro mapa Então Agora o MBR tá na frente, né? Pode estar na direita Tá Vamos, vai, vai Errou a smockou o amarelo É, extra salt ou não? Errou, errou a smock Não Amarelo morto Não é estourado aqui Eles erraram a smock Não, eu vou junto na B Não, eu vou junto na B Não, eu vou junto na B A boi é B, eu vou e B Eu vou na frente, tô sem bomba Eu vou na frente, tô sem bomba Eu vou na frente, eu vou sem bomba Eu vou na frente, eu vou sem bomba Eu vou na frente Vai smockar ele sem alta aqui Vai daqui, vai daqui, vai daqui junto com ele alguém Guys, tô pronto pra smockar a direita Tô vendo o trade Eu quero o trade Tô no trade Ok, madera, central, central, central Peguei, peguei, vira, vira Vai direita Madeira e central, caí, não consegui, guys Vai ganhar na madeira Madeira, madeira, madeira Vai jamais isso, madeira, madeira Ele voltou, ele voltou, vamo lá, vamo lá, cipá Não, não, pera, o Lucão tá meio, o Lucão tá meio Eu vou smockar a outra direita Vai, taca a bomba, taca a bomba Joga novo aí, Lucão Alguém tem que entrar Eu vou na frente, estou miado Vou na frente, eu vou na frente Vou jogar, joguei Corre, né? Tateio Tateio, morto Vai até a costa, vai até a costa, eu acho eu na smock Mantei fechado 3x1, 3x1 Só o Zeb tem vida É o Alps, cara Aí, né? Que tranquilidade, velho Porra, mano Né? Cara Parece nem que é made, ou não Cara, ô, ô Ele não, ele não dá aqui o goba Ele não vacila Ele tem uma certa ousadia controlada Saca? E ele pune E ele pune, pune Ele pune, cara Ó lá, ó Ele tá no round, ele sobrou Ó Dá cara Dá cara pra ver se... Agora, ó Agora é o momento que ele vai te punir, ó Ai, matou God, God, ganho Você vai, se vamo ver 7 segundos Ele vai jogar Ele vai jogar Ele vai jogar É, não tinha muito o que fazer Nossa Nossa Tá passando aí, gente Nossa, velho Segurou Mais um Não 2x2 Foi bem, foi bem Segura a hora É que não tem muito onde ficar nessa exec, né? É uma exec bem covarde Tu vai ficar onde, cara? Olha Que isso, Tchelo? Aí você foi... Ei Lucão, se... 10x5 Eu dei risada Porque pela câmera Eu gosto A foto do Zevice Ela é uma incógnita Porque ele tem um ar misterioso, né? Ele, ó lá Ele tá meio pá Ele tá meio pá O Zevice, velho Ó a pista aí, Gal A casa tá caindo, Gal Tem que plantar, velho Cara Michel Eu 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 tô no O que for pra ser, será Então Então foi O que que ele vai fazer lá? Eu não sei Mas não te parece? E realzinho Ó Realzinho No meta do fake level 20, Michel Meteu o 19 Sim JNT no mesmo meta, Michel O lobby deles O lobby da Do MIBR era 21 E o da Sharks Eles pegaram o lobby 18 Mas era fake level Sim Boa informação Gal Calma lá Contas foram feitas Se o Bravos Se o Bravos ganhar do Sharks Amanhã E o MIBR Ganhar do Paquetá No terceiro lugar É do MIBR Ah, mas aí o MIBR Isso eu já sei Que o MIBR teria que pegar o terceiro E torcer Pra quem chegar na final Com o Sharks ganhar Que com Opa 13 a 6 Tem jogo Mano O Finn concorrendo com a Blaze Viu, velho Olha lá Já tem Tem muita igreja bonita Tem, cara Tá aí uma arma Que o O Gaben Ele é muito sagaz Né Oh, suspeita aí, mano Nossa Que isso Calma Mano Esse mapa aqui Ele tá Olha Olha o Mac 10 Chegando por trás Olha Você vai Esse de Mac 10 Chegando por trás É um HS em cada De USP Impossível Nossa, Michel Mano Olha Cara Tá bom E não dá nem pra falar muito não, velho A Sharks tá merecendo mais, velho Tá A Sharks, mano A Sharks jogou um CS mais correto Mais bonito E mais forte, velho Tá ligado? Não tem muito o que falar, velho Porra Os caras deram na cara Porra Não é? Tipo Respeitaram o manual do CS E velho Sem maldade nenhuma, velho E tem um jogador estrela pra mim Que é Zevice, velho Não é? MBP's, velho Cara O Zevice, velho O Zevice, ele foi o Shiro, né? Brasileiro ali, velho Ou o DeVice brasileiro, né? Não é Cara Mano, eu não sei na série Eu vou dar uma olhada Mas quanto é que tá Quanto é que tá Zevice nessa série? Mano, se passa setentinha 70 Se pá, ele vai buscar uns 70 bonecos aí, velho Major, praticamente, não é? Dois, três meses O Major aí Eu tô achando até estranho o rolê de ter mais dois do NA É? Nossa 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 É, meus amigos 16 a 9, velho Parabéns, rapaziada do Sharks aí Jogaço, velho Que CS de qualidade Qualidade, mano Mano Ô, ô Se a gente assistir um CS correto Ultimamente Esse SMD3 do Sharks Mesmo perdendo o segundo mapa Foi um puta CS, mano 16 a 9 a Sharks Não é? Adulto do Sharks Eu me sentiria Não é, velho? Se não